Jota Lennon, o menino do rodeio, o mais novo locutor de rodeio profissional do Brasil Chega a Guasca, Jotinha! Comprei uma regrinha do farinha e do vareta O nome da regrinha é a regrinha mijoleta Comprei uma regrinha do farinha e do vareta O nome da regrinha é a regrinha mijoleta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta, pula vai fazer careta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta, pula vai fazer careta Mijoleta é uma regrinha criada no chapadão Tratada com carinho, mas não dá mole pra pião Mijoleta é uma regrinha campeã no carretão Tratada com carinho, mas não dá mole pra pião Pula mijoleta, pula Pula, pula, pula Abriu, caiu Quem quis 4 não viu Pou pior pro meu poeira E todo mundo riu Abriu, caiu Quem quis 4 não viu Copiou uma cocoteira e todo mundo riu Comprei uma reguinha do farinha e do vareta O nome da reguinha é reguinha minjoleta Comprei uma reguinha do farinha e do vareta O nome da reguinha é reguinha minjoleta Pula a minjoleta, pula a minjoleta Pula a minjoleta, o pau vai fazer careta Pula a minjoleta, pula a minjoleta Pula a minjoleta, o pau vai fazer careta Minjoleta é uma reguinha criada no chapadão Tratada com o pari, mas não dá nome pra pião Minjoleta é uma reguinha campeã no carretão Tratada com o carinho, mas não dá nome pra pião Pula a minjoleta, pula, 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 pula Abriu, caiu, quem que estou não viu Copiou com meu coelha e todo mundo riu Abriu, caiu, quem que estou não viu Copiou com meu coelha e todo mundo riu Pula a minjoleta, pula a minjoleta Pula a minjoleta, o pau vai fazer careta Pula a minjoleta, pula a minjoleta Pula a minjoleta, o pau vai fazer careta Artenção e grau, tchau! Fala a minjoleta, pula a minjoleta, pula a minjoleta Pula a minjoleta, pula a minjoleta, pula a minjoleta Obrigado.